Porque em uma caminhada nesta terra, como cristão, alguns de nós, temos a mesma atitude de Pedro, começa a 100 por hora, Deus me tocou, Deus me sarou, Fui convertido, me arrependi dos meus pecados, conforme você começa a tua caminhada, vem as frustrações das circunstâncias, as decepções em relacionamentos e promessas, e aquilo começa a te abater, começa a te distanciar de Deus, e o capeta começa a colocar uma vozinha no teu ouvido, Volta para pesca, volta para o que você sabe fazer de melhor, sai da igreja, não tem mais esperança para você, igreja não presta, crente não presta, pastor não presta, e o capeta começa a minar a tua mente, Para você se distanciar, baseado em circunstâncias, mas aí Jesus Cristo aparece hoje, para te lembrar, que ele te chamou lá atrás, e a promessa continua de pé, E a promessa continua de pé, E a promessa continua de pé,